Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de escorpião. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores, prosseguem de vocês porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Escorpião e o amor. Desculpem, gente, tá seco hoje. Escorpião e o amor. Escorpião e o amor. Tá. Eita, escorpião e o amor. Muito bem. Marcando maior agora para abertura de portais. Escolpião e o amor. Escolpião e o amor. Libertação e a morte. É a morte. O fim de uma fase aí, né? De uma situação. E agora uma grande transformação, tá? A morte vem falando de corte, de laços, de elos, de ligações. Uma grande transformação que vem trazer renascimento para a vida de vocês. Mas vocês aqui, eu vejo que estão passando por essa grande transformação. Talvez para muitos de vocês já tenha acabado aí, né? Finalizada a situação. E agora vocês estão passando por essa transformação. Harmonia. Que linda. É paz, né, gente? Paz. E vitória. Sabe aquela paz gostosa? Que assim, de que as coisas deram certo, de que vocês estão bem, terminaram bem, né? O metamorfo. Transforme-se e revele seus dons. É essa transformação que vocês estão passando. E tá na hora de vocês se revelarem, tá? Guardião da direção. O carro. Faça suas escolhas. Assuma o controle. A rédea da sua vida. As rédeas, né? Escolha uma direção e siga essa direção. Qual seja ela, vá. Curando problemas familiares, a sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa os seus pais. E não é só o perdão aos pais, tá? É o perdão geral. Sempre, né? A maioria das cartas tem falando sobre perdão. Perdoar. Gente, perdoar é uma necessidade. A gente tem que se perdoar e perdoar pra obter libertação. Uma das nossas metas aqui, né? De reencarnar. É essa. Perdoar. Se você não perdoa agora, você reencarna de novo pra fazer isso, tá? Ah, é muito difícil. Sim, porque tem coisas que, assim, são inconcebíveis. Tá? Mas tem situações que vocês, sim, tem que aceitar e repensar. Ah, não vai ser de um dia pro outro. Não vai. Só que vocês tem que começar aceitando. E depois vocês dão um passinho no outro. Tá? Vocês não precisam chegar na pessoa e falar, ah, eu te perdoo. Às vezes a pessoa nem sabe. O perdão, você não tá libertando o outro. O outro não tá nem aí. É a sua libertação. Conhecendo-se, à medida que você revela o seu eu mais íntimo ao outro, o seu vínculo se aprofunda. Ou vocês estão conhecendo já alguém, ou vocês estarão muito em breve conhecendo alguém. Porque aqui vocês se libertaram, vocês estão se transformando, se reconhecendo, vivendo a paz aqui, tá? Não sei o que vai ser, não parou. Mas até aqui é isso. E alma gêmea. Sim, esta é sua alma gêmea. Eita, escorpião! Gente! Contem depois a história aí. A nossa aladora, deste amor. Escorpião e o amor. Vamos ver o que vai sair aqui. Dois de copas. Eita! Ah, se não é o amor até aqui, é, né? Vamos ver. Escorpião. Nove de espadas. O que mais? É escorpião e o amor. O chamado. Aqui mostra a sua ansiedade, sua preocupação. Não sei o que que era, ou o que que é, mas aqui eu vejo muito o que era. Porque vocês se libertaram aqui de algo. Porque o chamado me fala de recomeçar uma nova direção. Vocês estão recomeçando, né? Recomeçando tudo aqui. Eita! Escorpião e o amor. Oito de copas. Vocês estão no novo caminho, tá? Já deixaram aí, viraram as costas, porque não fazia mais sentido na sua vida. E agora vocês estão no novo caminho. Uma nova direção, realmente. É tudo novo. Mas vocês estão em paz. De novo, eu repito. Vocês estão em paz. Ai, ai. Dois de pausa, ó. Vocês estão começando. Vocês estão tendo atitude. Estão fazendo as coisas. Vocês estão aceitando o que eu falei. Vocês estão... Vocês já fizeram a sua escolha, né? Mas tem muita coisa ainda que vocês têm que escolher. Porque vocês estão se transformando. Ó. Aqui é a morte. A libertação. E ela vem aqui como a transformação. Que aqui também é a morte. Aqui na mão da menininha, tem a Félix. É um pássaro aí, ressurgindo, surgindo do fogo. É a sua transformação. Gente. Ó, escorpião. Que delícia, hein? Escorpião e o amor. Ó, a lua. Fala muito de seguir sua intuição. De introspecção. De buscar autoconhecimento. Mas a lua fala de enfrentar seus medos, tá? Se você tiver medo ainda de algo aí, comece a enfrentar. Se libertar desses medos também. As de ouro. Desculpem. O as de ouro são as oportunidades. Mas a grande oportunidade, né? Se abre aí. A porta que se abre. O caminho que se abre. Gente. Tem escorpião. Pagem de água. Ixi. Novos sonhos. Novos projetos. Novos planos. E fala de mensagens também, tá? O escorpião e o amor. Gente, a sensação que eu tô é de algo muito bom, sabe? Assim, vocês estão muito bem aqui, tá? Pra quem essa leitura... Ó. Quando tem que sair, sai. Ah! Dois de copas. Tô falando do teu amor aqui. Vocês estão conhecendo alguém. Ou muito, mas muito em breve, essa pessoa aparece na sua vida. Se materializa aí. Materializa, né? É isso. Vocês estão passando por uma grande transformação. Recomeçando. Tudo. Vocês estão em paz. Só que aqui... Uma grande oportunidade. Um amor, né? Se materializa aí na sua vida. Eita, escorpião. Fala sério, né? Ó. A tentação. É o diabo. O diabo é desejo, gente. Por isso que vem como tentação. Talvez essa pessoa, além de amor, né? De sentimentos românticos, te provoque uma atração física muito grande. Eita, escorpião. Eita, escorpião. Escorpião e o amor. Ó, a carruagem, o carro. Lembra que saiu aqui? Faça suas escolhas. Assuma o controle e escolhe aí. E vai. Vocês já estão no caminho. Vocês já estão... Aquela grande transformação. A Félix aí tá surgindo, gente. Vocês estão em paz. Escolha. Viva. Se permita amar e ser amado. Né? Ó. Oito de espadas. Não se auto-sabote, pelo amor de Deus. Tá? Porque a tendência aqui é ser amado, tá? Não faz isso, não. Ai, será? Mas, ai, se eu sofrer, para com isso. Ó. Hierofante, quatro. Quatro, não. Cinco de paus. Resolva esses conflitos aí. Hierofante, ele fala de ascensão. De um compromisso. Então, resolve esses conflitos que eu vejo que é muito ligado à auto-sabotagem. Escolpião. Deixa do passado, que é do passado no passado. Aqui esses conflitos são traumas, crenças. Resolve isso aí. E, ó. Nem vou abrir mais. E usa namorados, que aqui é o amor, ó. Vocês estão vendo? Eita, escorpião. Ai, gente, adoro fazer leitura. Assim. Óbvio, ninguém quer ver coisa ruim o tempo todo. A gente passa, sim, por momentos muito tensos na nossa vida. Mas a gente quer ver isso. Sabe? As coisas dando certo. Vocês estão em paz. Vocês estão passando por uma grande transformação. Estão recomeçando. E aqui vem esse amor, que vai ser lindo. Lindo mesmo. Porque vai ter tudo aqui. Vai ter tudo. Só não se abre essa bota. Tá? Por favor. Escorpião. A casa. Que muito aqui possível seja o seu novo lar, tá? Mas fala muito do seu equilíbrio. Alguém chegando na sua vida muito rápido. Tô falando. Ó, o sol. Isso vai acontecer. Porque o ar de ouros também, tá? Vai acontecer na sua vida muito rápido. Já tá chegando aqui. Vocês estavam se procurando, né? Agora é o momento de vocês se encontrarem. O homem, o cão e a mensagem. Se vocês ainda não conhecem ninguém, porque aqui tem gente que já tá conhecendo essa pessoa. E essa pessoa, se vocês não conhecem, já tá se materializando. Talvez essa pessoa surja como seu amigo, sua amiga. A cegonha, que vem trazendo as novidades, tá? Que vão trazer mudança. Aqui fala muito pra ter jeito de paciência. Pra você vencer seus medos, viu? E a árvore. Vença seus medos. Você tem muito medo de ilusão, né? De se iludir. Não tenha. É o que eu falei. Se permita amar e ser amado. E amada. Muitos de vocês já estão conhecendo essa pessoa. Pode ser uma homogêna. Pode, tá? Mas é que essa pessoa vai, enfim. Brotar. Materializar-se na sua vida. Vocês entenderam? Já tá chegando aí. O encontro de vocês já tá chegando. Ai, escorpião, que delícia. O amor aí tá chegando. Na vida de vocês. Eu espero, de verdade, que faça muito sentido. Na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.